Sou o Sargento Montesano da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em meus vinte e poucos anos de polícia militar, só teve uma pessoa, um homem, que me ajudou e que posterior à minha ajuda, que salvou a minha vida, eu conheci o trabalho, o caráter e a firmeza de atitudes do nosso deputado Paulo Ramos. Ele esteve junto comigo, está junto do certo, está presente na nossa família. Eu peço aos senhores, encarecidamente, que se tem uma pessoa que está junto conosco mesmo, é o deputado. Eu peço o seu voto. Eu peço o voto para a nossa família policial militar, para a nossa família bombeiro militar. Para a nossa família policial civil. Obrigado, Montesano, seu depoimento. Para mim é muito importante, porque também serve para abrir os olhos dos nossos companheiros, dos policiais militares, dos militares, dos policiais civis e outros, que estão enfrentando injustiças, perseguições, você é testemunha da minha atuação. Você e muitos outros companheiros. Muito obrigado por dar seu apoio. Obrigado, senhor.